Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia aqui. Estou hoje no residencial Iguatemi 1, no município de Mairinque, para apresentar para vocês um pouquinho de como o condomínio está ficando. É um condomínio que eu lancei no ano de 2019, já tem muitas casas prontas, muitos moradores, inclusive já tem associação de moradores, onde eles fazem a atual administração do condomínio. Aqui é a fachada dele. Como teve chuva esses dias, a grama está um pouquinho alta, mas a associação de moradores já comunicou que na próxima semana eles vão fazer a limpeza, então já vai dando uma aparência bem mais bonita para o condomínio. E daqui para dentro, vem comigo que eu vou apresentar para vocês. Aqui é a parte interna do residencial Iguatemi 1, que foi o meu primeiro condomínio, lançado no ano de 2019. Hoje já é um condomínio pronto, já está entregue, tem muitos moradores, muitas casas, já tem associação de moradores, todo mês eles pagam a taxa, inclusive esse cascalhamento aqui, e essa parte de guia foi a associação de moradores que fez recentemente. Na época que eu entreguei ainda não tinha essa guia. Aí aqui já tem uma casa de cliente construída, a casa pronta. Ali tem um barracão provisório, o cliente faz para guardar as obras, aí depois quando a casa estiver pronta ele acaba tirando. Ali ao lado mais uma outra casa de cliente, também em fase de obras. Você vê que está rebocando ali, chapiscando as paredes. É uma casa de pré-moldado, mas depois chapisca e reboca, ela fica praticamente igual a uma casa de tijolos, tijolos convencionais. Lado direito aqui é a antiga propriedade do cara que vendeu para nós. E aqui já são mais alguns lotes. Lado direito, aqui mais uma casa sendo construída, do lado esquerdo. Esse lote eu vendi recentemente. Era um lote de um cliente, o cliente acabou renegociando a devolução, a gente comprou e revendeu novamente. Condomínio todo murado, lado direito aqui algumas casas bem bonitas. Casa boa mesmo, um padrãozinho legal. Residência Aguatemiunho hoje é o que mais tem casas prontas e mais um padrão assim, as casas no nível mais alto, as casas mais bonitas. Aí ali tem um chalé muito bonito também. O chalé é a parte de edícula toda feita em madeira. Aqui uma baita de uma casa enorme, lado direito. O pessoal está tudo por aí, curtindo suas chacras, o fim de semana. Olha como é bonito o paisagismo dessa casa. Essa é enorme, linda, um acabamento perfeito na parte de dentro. Do lado esquerdo o proprietário fez uma edícula aos fundos, ainda não fez a casa-sede, mas já com a edícula muito bem feita. Está sempre por aí curtindo. Lado direito mais uma construção também muito bonita. O pessoal está aí, curtindo, o carro está lá dentro. E aqui do lado esquerdo é a chacra do Júlio. Uma chacra que tem vários vídeos dela, de quando começou, de como que estava indo. A chacra está muito bonita mesmo. Olha o padrão de acabamento. A chacra está show de bola. Depois eu vou postar um vídeo dela inteirinho no canal, para vocês terem uma base aí de como que está essa casa. A área do fundo muito linda mesmo. Lado direito mais uma construção também muito bonita. Ainda está em fase de acabamento. O proprietário está aí, curtindo o som hoje. Lado esquerdo mais uma outra aqui. Só que essa daqui é um padrão um pouco diferenciado. Você já vê que tem um telhado meio caído de lado. É o projeto dele. É um projeto feito pelo arquiteto Eric Monteiro. Aí já está chapiscando. O carro do pedreiro está lá dentro. O pessoal está mexendo. Uma outra aqui também. Essa está linda. Tem vídeo dela no canal. Não é um vídeo tão recente, mas tem explicando um pouco dela, da construção. Essa daqui o proprietário fez com a vista toda a sentido da mata. Ele não fez com a vista para a rua. Ele fez toda a lateral. A lateral dele aqui é entrada. Olha como é bonita. O proprietário está até por aí hoje. Olha que chácara linda. Filmar aí de cima do teto. Dá para pegar melhor a questão dos vidros ali. Todos os lotes aqui são lotes de mil metros. Todos, todos, todos. Aqui já mais uma outra. Só que já no padrão de chácara. Mais rústica. Rústica eu digo assim. O desenho dela é mais padrão. Telhadão, quatro águas, avarandado. Mas o acabamento perfeito. Telhado, as calhas. Tudo muito bem feito. As casas. Lá do direito já tem uma casa mais no conceito cidade. Um pouquinho mais moderno. Que assim. Você comprou lote mil metros. Você pode fazer do jeito que quiser. Ou você faz a casa mais no padrão desenho moderno. Ou você pode fazer também um desenho de chácara. O que for mais de agrado. Aqui o pessoal está construindo. Já está calagem. Tem um vídeo dela no canal. Depois eu vou dar uma atualizada aqui. Lá do direito mais uma outra casa também. Só que é terra. Essa daqui também é terra. Mas o pé direito é duplo. A essa de baixa terra. Também varandada. Muito bonita. Só casas top. Ali no fundo uma edícula. Mais uma outra edícula ali ao fundo. O pessoal está construindo. Está ficando show de bola o condomínio. Aqui a casa de isopor que era minha. Vendi para um cliente. Ele já está dando continuidade aí na obra. Opa. Bom. Gostar aqui. Aqui a casa de isopor que era minha. Olha como está ficando bonito. Corrigiu a janela. Fez aqui os acabamentos. Vou dar uma descida. Fazer um vídeo dela aí para vocês. Daí eu comprei de um cliente. Peguei para tocar a obra. Fiz até um certo ponto. Depois eu acabei desistindo. Desistindo não. É só dos negócios. Então assim. Estou fazendo qualquer coisa. Comprei um carro. Tem uma oportunidade de negócio. Eu vou para cima. Vendo. Compro outro. E assim vai indo. E assim vai indo.